Quanto tempo até a Sabrina e o João Vicente voltarem? Valendo! Já voltou? É que eu sei, né? Imagina! João Vicente, o típico ex que quer manter todas as exes em volta dele, como aquela típica energia nossa. Como eu sou maduro, o amor acaba e ressignifica, amo todas e tal. Verdade. É isso. Eu também. É, lógico.